Provavelmente, eu não sei, você pode falar pela sua experiência. Você tava num momento, assim, de baixa autoestima, quando você deixou essa pessoa entrar na sua vida? Ui, bati aqui. Amiga, é muito doido, sabe por quê? Porque as pessoas olham e falam assim, Ah, não, a mulher que entra numa coisa dessa, ela não deve se amar, ela não deve ser feminista. Ah, mas não era tão feminista? Por que que... Gente, e pode ser justamente o contrário. Pode ser sim isso, mas pode ser justamente o contrário. Porque às vezes você tá num momento tão expansivo, que você deixa qualquer pessoa se aproximar. E até fizeram um teste, assim, que é tipo assim, se você coloca ali uma pessoa numa água quente, já, na hora, na mesma hora, uma água super quente, você encosta, você na mesma hora se assusta. Mas se você colocar a sua mão e aí começar a esquentar, 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 você pode chegar até aquela temperatura que já tava quando a pessoa encostou e tirou, mas sem perceber, porque é aos poucos. Então, a violência psicológica, ela é tão bem feita, assim, que é aos poucos. Então, você não percebe. Começa uma coisinha pequenininha, aí nossa semana é outra coisinha pequenininha. E aí vai escalonando. E aí, a gente sabe que chega uma hora no relacionamento, que a gente gosta muito, que a gente fica dependente, que a gente quer aquela pessoa do nosso lado, que aquela pessoa se torna alguém realmente importante. Aí, quando aquela pessoa se torna alguém realmente importante, aí fica muito difícil de você se desvencilhar, entendeu? Porque aí você vai acreditar nas coisas que a pessoa fala. Tipo assim, por só uma pessoa que você ama e você acredita que te ame, se ela vira pra você e fala assim, olha, Amy, odiei esse brinco, acho que não tem nada a ver, passa uma imagem errada que não é sobre você, não gosto que você use. Aí você fica assim, aí talvez, né? Será? Aí você já começa a olhar, putz, ah, não sei, nada a ver. Aí beleza, aí você, ok. Aí na semana que vem, é uma coisa que você fala. Depois, é uma amiga sua. Aí depois, é alguém da sua família. E ele vai fazendo isso, eu já tô batendo no microfone. Não, mas é normal, você é... E aí a pessoa vai te deslocando da realidade, entendeu? Então assim, é essa criação desse mundo paralelo, que você acaba caindo e é muito fácil de cair. Não é tão difícil quanto as pessoas acham. Acontece muito. E a gente tem que estar atenta. A gente tem que estar atenta pra conseguir entender. Então saber que você tá num relacionamento e a pessoa tá começando a te fazer sentir mal com você mesma. Gente, tem uma frase, se te faz chorar mais do que te faz gozar, pelo amor de Deus, gente. Boa, adorei. E mesmo também, se for muito bom de cama, lembrem, gente, que assim, você consegue transar com outras pessoas. Tem outras pessoas que vão ter um sexo bom. Eu juro pra vocês, vai dar tudo certo. É verdade, porque tem uns que são tão desgraçados, que além de ser abusador psicológico, eles são bons de cama. Amiga, sim, sim. Tem isso, tem muito isso. E acho que é importante falar também. Porque às vezes a gente fica... Ai, nossa, mas ele faz tal coisa que sei lá quem não faz. Tudo bem, mas ele te faz bem. Porque relacionamento também não é só o sexo. Se você tá querendo relacionar com uma pessoa, sexo é importante, gente. Sexo é muito bom. Maravilhoso. Mas não é só isso, né? Isso te faz mal? Pra quê, gente? É. Tem tanta gente no mundo. Tem tanta gente gostosa, tem tanta gente bonita. Toda essa experiência boa pra você ter aí na sua vida, você vai ficar com uma pessoa que te faz sentir mal. E aí é esse começo, assim. Que aí você começa a perceber. E aí você... Aí ela... Por exemplo, uma pessoa que tá no começo de um relacionamento abusivo, agora consegue entender. Uma pessoa que tá mais pra frente, não consegue. Ela vai ouvir tudo que eu tô falando agora. E ela vai falar, Nossa, que loucura que tem gente que passa por isso. Vai chegar em casa e vai apanhar. Amiga, é louco. É louco. Mas é assim. E aí acho que é, tipo... Obrigada por estar abrindo essa oportunidade de falar sobre isso. Porque pra mim... Eu acho super importante. É. E eu tô... Às vezes eu não falo tanto mais sobre o assunto, porque eu tô num momento que também tá difícil pra mim, sabe? E tá aí com muitas mulheres sofrendo muito. A Mari Ferrer tá nesse processo judicial que tá um absurdo. Então, tem tanta coisa ruim acontecendo pra gente que às vezes... Fica difícil, né? Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade quando a gente tá bem pra tentar ajudar outras mulheres e outras pessoas que passam por isso.